Música Muito boa tarde, meu nome é Denis, estou novamente aqui para fazer uma demonstração para vocês em binóculos, que hoje muitas pessoas apreciam e às vezes não sabem o uso do binóculo. Quero mostrar para vocês também um binóculo, esse já é mais poderoso, com zoom, que é um 10, 40, 60, 60 de abertura e os números de vezes. Esse binóculo, todos os modelinhos estão à disposição na nossa loja. Está chegando o verão, pessoal, é passeio, é férias, praia, pode usar, digamos, o binóculo em campo de futebol, estádio de futebol, com que a pessoa consiga ver detalhes maiores num jogo de futebol. Inclusive, eu quero salientar para vocês, se vocês observarem, a Rádio Gaúcha, os repórteres da Rádio Gaúcha usam o binóculo, para com que eles possam ter mais detalhes quando eles vão narrar e fazer o comentário sobre o futebol. Então é muito importante para vocês, se vocês observarem que a Rádio Gaúcha usa, vocês vão ver que o binóculo é muito importante. Prédios de longa, de longa altura, aeroporto, na praia, barco, navegação, todos vocês podem adquirir esses produtos, com que vocês vão apreciar com detalhes maiores. Muito obrigado, na próxima vez vamos ter mais detalhes para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho